Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info e na aula de hoje eu quero falar sobre a inserção de CSS externo através do CodeNighter. Bom, eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas sobre esse assunto e na verdade é uma coisa muito simples, que é super rápida de se fazer, mas que as pessoas não estão conseguindo. Então eu vou demonstrar como você insere um CSS externo na sua aplicação através do CodeNighter, para que você consiga estilizar suas aplicações em arquivos externos de CSS. Bom, como exemplo eu vou usar o sistema de CRUD que a gente criou com o CodeNighter no curso de CodeNighter para iniciantes e aqui nós tínhamos um CSS embutido na página, então eu vou fazer todo o processo para tornar esse CSS externo explicando os passos a vocês. Vou pegar a minha IDE, primeiramente abrir a minha pasta do projeto e o segredo de tudo mora aqui. A maioria das pessoas está cometendo o erro de colocar a pasta do CSS aqui dentro do application e não é assim que funciona, por questões de permissões nas pastas do CodeNighter. Você precisa colocar sua pasta na raiz da aplicação. Então a dica é, na raiz da aplicação, crie uma nova pasta chamada CSS ou estilos, como vocês preferirem e dentro dessa pasta CSS você cria o seu arquivo de estilos. Então eu vou chamar aqui de style.css. Então, recapitulando, vou abrir a pastinha aqui no Windows Explorer. Eu tenho a minha pasta, na raiz da minha pasta eu tenho uma chamada CSS e dentro dessa pasta eu tenho o meu style. Então ela não pode estar dentro de application, não pode estar dentro de system. Ela tem que estar externa, tem que estar na raiz da sua aplicação. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui dentro de application, eu tenho aqui nas minhas views o meu includes, reader, aqui eu tenho o meu style que eu coloquei ele embutido aqui na minha página. Então eu vou tirar fora aqui o meu style, vou recortar ele, vou apagar as minhas tags style, salvei tudo aqui e eu vou colocar isso dentro do meu arquivo externo que é o style.css. Agora eu vou trazer de volta para cá, salvei o meu arquivo e eu tenho o meu CSS todo externo aqui no meu arquivinho chamado style.css. Se eu vir aqui no meu item agora, podem ver que o meu formulário está totalmente desconfigurado. Ele ficou inline, os estilos aqui, eu perdi os estilos que eu tinha antes. Se eu desfazer aqui, deixa eu voltar aqui, dar um ctrl z, salvar de novo e olha só, o estilo que eu tinha era este daqui. Então em blocos e também com um evento de focos nos itens do formulário. Agora que eu tirei, então ficou totalmente sem estilização. Como que você faz para inserir o seu CSS? Através de um link no header do seu site. Então você vai vir aqui, você vai criar um link, real style sheet, no href dele você vai abrir e vai fechar as tags php e aqui você coloca o seguinte, echo, base underline url, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspa simples. Então eu tenho que pegar onde? Através do meu base url eu vou chegar na minha pasta raiz da aplicação e onde está meu estilo? Está dentro da pastinha css barra style.css. Então é só isso aqui que eu preciso fazer e o meu estilo externo está incluído na minha aplicação utilizando o estilo coordinate. Então base url e daí o caminho através da raiz da aplicação que você está desenvolvendo. Vindo para cá então, atualizando minha página, voltou o estilo. Se você visualizar o código fonte você vai ver que ele está inserindo através do base url aqui o meu style corretamente aqui no header do meu site. Então é esse o procedimento, é muito simples de fazer e basta você utilizar então os recursos nativos e lembrando que a pasta do seu css ela tem que ser na raiz da sua aplicação e não dentro da pasta application, dentro da pasta system ou qualquer outro local. Tem que ser na raiz da sua aplicação e você vai conseguir trabalhar normalmente. Essa foi a minha dica de hoje, espero que tenha ajudado a todos que tinham dúvida em relação a esse assunto e a gente se encontra num próximo vídeo. E aí E aí E aí Abertura